Nesta aula eu vou-te ensinar a tu criares a página de Políticas Privacidade, a página dos Termos e Condições e a página do RAL e RLL. Estas páginas são obrigatórias por lá estarem na tua página, no teu site ou no teu funil, por isso eu vou-te já partilhar a tela e vou-te já ensinar como é que tu fazes para as criadas. Aqui dentro do sistema o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui à parte dos funis. E aqui dentro dos funis tenho já um funil que se chama RGPD, que é pontualmente um rodapé que eu estou a criar e nesse rodapé eu vou precisar ter o link das páginas dos Termos e Condições, das Políticas Privacidade e do RAL e RLL. E quando abro aqui esta página eu vou precisar de criar mais três páginas. E numa fase inicial vou só criar essas três páginas. Vamos aqui criar e adicionar uma nova etapa. A primeira vou-lhe chamar é Termos e Condições. O tipo pode ser uma página de captura, salvar. Vou selecionar. Aqui em vez deste nome eu vou-lhe chamar Termos e Condições. Termos, underscore e underscore, condições. Sem tilos e sem cedilhas. Clico fora para salvar. Depois de fazer isto eu vou editar a página e vou apagar tudo o que estiver lá dentro. Vou apagar tudo o que aqui está. Isto pode parecer estranho mas vou-lhe já explicar o que é que vou fazer a seguir. Já apaguei todos os elementos desta página. Vou fazer salvar e vou fazer sair. Esta página está totalmente em branco e chama-se Termos e Condições. Vou duplicá-la. Vou clicar nestes três pontinhos e vou fazer duplicar. Vou firmar. Esta vou-lhe chamar Políticas de Privacidade. Aqui no URL vou-lhe chamar também Políticas de Privacidade. Vou clicar fora. Fica salvo automaticamente. E esta também vou duplicá-la. Duplicar. Confirmar. Nesta página vou-lhe chamar RAL IRLL. Ou RL vai ser a mesma coisa. Vai ser RAL underscore RLL. Clica cá fora. Preparo neste momento que tenho três páginas criadas vazias neste momento. Mas são as três páginas que eu vou criar. Agora, aqui um truque que eu vou-te ensinar para te facilitar imensa vida para tu criares estas páginas. Que é, eu vou-te passar umas páginas tipo para tu criares os Termos e Condições, para tu criares as Políticas de Privacidade e para tu criares o RAL IRLL. Todas estas páginas foram criadas por nós aqui na agência. E por isso, tu vais ter que ler e vais ter que ver se aquilo faz sentido para ti e se há alguma coisa que tu queiras acrescentar para ti. Repara que estes Termos e Condições, Políticas de Privacidade, RAL IRLL, são genéricas. Além de serem genéricas, a data em que eu estou a fazer aquilo está atualizada. Mas eu não sei se amanhã ou além isto pode desatualizar por algum motivo, por uma outra lei que venha sair. Por isso, eu por um lado não vou responsabilizar pela informação que aqui estiver, simplesmente quero-te ajudar a tu construir os primeiros Termos e Condições, as Políticas de Privacidade e o RAL IRLL para ti, que são links que são obrigatórios para nós termos nas nossas páginas e nos nossos funis. Como é que tu vais fazer para tu importares estes elementos que eu te falei? Quando tu entrares no curso, por baixo deste vídeo que estás a ver, tu tens aqui uma parte que diz uma página de exemplo das Políticas de Privacidade, uma página de exemplo dos Termos e Condições e uma página de exemplo do RAL IRLL. Aqui são os links para importar as secções, mas primeiro vou-te mostrar cada uma delas e depois vamos importar as devidas secções. Vamos clicar um link das Políticas de Privacidade, o link dos Termos e Condições e o link do RAL IRLL. Então, abrir aqui as páginas, vamos ver. Políticas de Privacidade. Tens aqui o textinho todo, daquilo genérico, mas tu precisas principalmente para as Políticas de Privacidade. O que é que tu vais fazer? Vais importar isto para a tua página e vais alterar tudo o que estiver a vermelho com os teus devidos dados. Leis isto tudo direitinho, ok? Aqui, por acaso, não está tudo a vermelho, aqui devia estar a vermelho e não está, mas pronto, é só para tu teres noção que realmente tem tudo direitinho. Aqui tem links que já existem, devidamente linkados, está tudo ok, ok? Por isso não mexes nestes links, só vais importar e unicamente vais mudar os nomes que realmente tens que mudar, ok? Que é o teu nome, o nome da empresa, o nome da morada. Repara que sempre que te pedir morada, nomes, telefones, contactos, e-mails, tem que ser dados verdadeiros, ok? Atenção que tem que ser dados verdadeiros por lei e isto tem que aparecer nas páginas. É importante te avisar disto. Este será o exemplo para a página de Políticas de Privacidade. Este será o exemplo para a página de os termos e condições. A mesma situação, tudo o que tiver nome, nome da loja ou o nome, é, tens que alterar consoante a tua situação. Repara, tu vais dizer, é, eu não tenho uma loja. Não tens uma loja, pôs o nome do teu site ou pôs mesmo o nome da tua plataforma, ok? Porque isto tem a ver com o facto de tu estás a vender coisas online a partir de uma página de vendas, por exemplo. Tem também links, não mexas nestes links também. E tem aqui também a página de RAL e RLL. Páginas de RAL e RLL, penso que, exatamente. Aqui nesta página tens que mudar só aqui o nome da empresa. Se for particular, é o teu nome. E, deixa-me ver aqui uma coisa. E penso que, basicamente, é esta informação que tu precisas para já. Agora, vou-te ensinar como é que tu vais fazer para importar estas secções para dentro do teu sistema. O que é que tu vais fazer? Ponto número 1. Tu tens de ter a tua conta de sistema aberta, ok? Atenção, tens de estar aberta com a tua conta de sistema, ok? Ou seja, tens de abrir, tens de fazer login dentro da tua conta de sistema. Depois, tens isso feito, o que é que tu vais fazer? Vais clicar nestes links para importar secções, ok? E o que é que tu vais fazer? Tem uma secção para as políticas de privacidade, uma secção para os termos e condições, uma secção para os termos e condições, este termo e condições está mal, mas isto é para o RAL e RLL. Depois, garantidamente, quando tu tiveres a ver isto na realidade, já está, deve estar corrigido. Vamos clicar, então, aqui. Eu vou clicar aqui em políticas de privacidade. Ele vai-me abrir o sistema. Vou voltar atrás. Vou clicar agora nos termos e condições. Repara que cada vez que eu faço isto, ele carrega o sistema que estiver aberto, por isso é que é importante tu teres o teu sistema aberto na tua conta. Vou voltar atrás. E agora vou carregar no do RAL e RLL. Vou aqui abaixo, que é este aqui. Está mal escrito, mas vai ser este. Isto vai estar correto, ok? Importar a secção, vai ter RAL e RLL. Vou clicar. Repara que, neste momento, eu já importei as secções. Agora, vou-te ensinar como é que tu fazes para agir e buscar. Repara, tu vês aqui aos termos e condições. Depois, vais fazer editar página. Depois de tu fazeres editar página, o que é que tu vais fazer? Tu vais vir aqui aos blocos. Aqui existem vários tipos de blocos predefinidos que tu podes utilizar. E tu vais buscar os meus blocos, porque quando tu os importas, eles vão ficar agora nos teus blocos. E vais ver aqui meus blocos. Clicas. E repara que tens aqui os blocos prontinhos a importar, ok? Como se fosse por magia, os blocos que tinhas do outro lado passaram a estar deste lado. Esta página que está aqui é a página das políticas de privacidade. O que é que tu vais fazer? Repara este bloco enorme que aqui está. O que é que tu vais fazer? Vais arrastar para dentro do teu sistema. E tens aqui, de forma simples, com meio a dúzia de cliques, todas as políticas de privacidade que tu precisas. Se tu quiseres colocar aqui uma situação em cima, com os teus dados, podes colocar. Se tu quiseres colocar um rodapézinho por baixo. Se tu quiseres mudar a cor, podes mudar a cor. Vamos supor que existe em fundo amarelo. Eu vou deixar em branco. Mas é só para te dizer que tu podes alterar isto da forma que tu quiseres. A única coisa que tu tens que fazer é... Selecionas aqui. Vamos pôr o teu nome. Será o teu nome completo. Vamos supor que eu ponha aqui. José Almeida. Ok? Isto está vermelho. Obviamente não vai ficar vermelho. Eu vou, tecnicamente, vou chegar aqui e selecionar. Por a preto. Seleciono novamente. Faço CTRL-C. E o que é que eu vou fazer? Tudo que tenha nome de cliente, vou estacionar. Vou fazer CTRL-V. Tu vais pôr o teu nome, obviamente. CTRL-V. Eu vais fazer isso por aí abaixo. Atenção que nem tudo diz nome de cliente. Umas dizem nome de cliente. Ah... Aliás, Magadora Maria são nome de clientes. Ok? Morada. E-mail do cliente. Atenção. Tu tens que ler, realmente... Tens que ler isto. Ok? Por nem que seja uma vez na vida, tens que ler para pôr isto de forma correta. Telefone do cliente. Ok? Todos estes atos têm que estar devidamente preenchidos. Depois de fazer de alterares tudo o que deves alterar, fazes apenas salvar. Depois nós aqui vamos fazer aqui nas políticas de privacidade. Vamos fazer exatamente o mesmo processo. Vamos clicar nas políticas de privacidade. Vamos editar. Repara que eu já importei para mim, para os meus blocos, as políticas de privacidade. Por isso que é que eu vou fazer? Vou aos blocos. Vou a meus blocos. E nos meus blocos vou importar aqui as condições gerais que são as políticas de privacidade. Vou importar. Aqui é exatamente a mesma coisa. O que é que tens de fazer? Tens de alterar o desnome da loja para o nome da tua loja, do teu site, da tua plataforma. E basicamente tens de alterar e fazer salvar. Nunca te esqueças de fazer salvar, senão vais perder tudo. Situação importante que eu estou-me a lembrar agora. Cada página que tu vais abrir, vais ter que vir aqui as configurações e alterar aqui a nível de SEO. Ver o que é que tu escreves, se é políticas de privacidade, se são termos e condições, se é RAL, IRL e L. Atenção que este título tens que o alterar. Salvar. Sair fora. Por último, RAL, IRL e L. Fazer exatamente a mesma coisa. Editar página. Está vazio. Blocos. Meus blocos. Tem aqui RAL, IRL e L. Importo. E tudo aqui altera e está feito. Faz-se salvar. Repara que eu neste momento tenho as três páginas criadas. Políticas de privacidade. Termos e condições. E RAL, IRL e L. Aqui com respectivas páginas. Sempre que eu clicar e visualizar uma destas páginas, as páginas estão corretas e confirma se estão realmente corretas e verifica se realmente está toda a informação alterada. Depois disto, eu vou precisar de muitos destes links diretamente dentro dos meus rodapés e de todas as páginas que eu tenho e que vou utilizar ao longo de todo o processo. Porque sempre que eu tiver um pequeno formulário de uma captação de bolitos, por exemplo, onde as pessoas têm que deixar nome e-mail, as pessoas têm em baixo sempre um bistozinho que diz sim, aceito os termos e condições. E nesses termos e condições, convém tu utilizares o link das políticas de privacidade. Apesar de dizer sim, aceito os termos e condições, o link que lá aparece é do RGPD, que é das políticas de privacidade, que é o que fala exatamente como é que esses dados são tratados. Por isso, eu vou-te ensinar como é que tu fazes para utilizar este link e linkar, por exemplo, num rodapé que tu possas utilizar depois em todas as páginas. Eu vou, por exemplo, pegar aqui no link das políticas de privacidade, vou clicar neste link daqui para ele copiar, copiou, vou aqui ao meu rodapé, vou fazer editar página, este é o rodapé que eu criei só para exemplo e nestas políticas de privacidade que eu vou fazer, tenho aqui, repara que tenho aqui estes textos, o livro de reclamações já está linkado, mas aqui a política de privacidade, vou selecionar apenas o texto que diz políticas de privacidade, vou clicar nesta corrente que aqui está, que é para colocar um link, clico na corrente e vou fazer aqui CTRL V, vou salvar, vou salvar. É importante confirmar se isto ficou tudo ok, como é que confirmas, passas ao de leve por cima com o rato, sem clicar, e tu basta perceber que vai aparecer um risquinho branco por baixo de políticas de privacidade. Salvo, vou sair. Vou fazer a mesma coisa para os termos e condições, clico nos termos e condições, copio este link, clicando aqui, basta clicar aqui e ele copia-me o link na área de transferência, volto ao meu rodapé, venho aqui no editar página, aqui nos termos e condições, seleciono só a palavra termos e condições, seleciono nestas correntezinhas do link, clico aqui, vou fazer CTRL V. Repara, tens de salvar em dois lados, tens de salvar primeiro aqui, nesta disqueta, e depois salvas aqui na página. Saio fora, e agora vou fazer o mesmo para o RAL IRLL. Copio, vou ao rodapé, edito a página, clico no texto, seleciono a palavra RAL IRLL, clico aqui no link, no RL faço CTRL V, salvo aqui na disquete, salvo a minha página, ok? Neste momento, temos as três páginas criadas, e temos aqui um rodapé criado, para tu colocares em todas as páginas que tu vejas utilizar daqui para a frente. Situação importante, em primeiro lugar, testas, ver se está tudo ok. Vamos testar, clicas aqui neste olho, e vamos ver, clicas no link do Facebook, do Instagram, YouTube e LinkedIn, ver se está tudo ok. Clicas aqui, por exemplo, no link das políticas de privacidade, Políticas de privacidade, volta atrás. Termos e condições, clico, Termos e condições, está ok, volta atrás. RAL, livro de reclamações, que é só um link do livro de reclamações, está a funcionar, volta atrás. RAL IRLL, RAL IRLL, então agora neste momento, os links todos a funcionar, e já foram todos testados, é muito importante testar sempre. Agora, como é que eu faço para utilizar isto em qualquer página que eu crie? Eu vou fazer com que estes blocos, fiquem blocos meus, para eu utilizar sempre quando citado. E como é que eu faço isso? Chego aqui ao rodapé, editar página, repara que eu tenho duas secções, tenho esta secção do segue nas redes sociais, tenho a secção do RGPD, são duas secções diferentes, fazem parte do rodapé. Eu vou clicar nesta primeira secção, clicar na disquete, e vamos pôr, vou escrever redes, fazer criar. Eu admito que ele atualmente está a dar erro ao salvar secções, mas eu sei que quando eu salvo linhas, não me dá erro, ok? Por isso, vou cancelar, e o que é que eu vou fazer? Vou gravar apenas as linhas. Neste caso, vou gravar esta linha inteira, está a ver? Ou seja, tenho aqui este bloco inteiro, e esta é que vou guardar. Vou salvar aqui, e aqui vou pôr redes, redes sociais, vou pôr aqui redes, criar, bloco criado. Aqui nos links do RGPD, pego aqui nesta linha, que são de duas colunas, vou chegar aqui, esta linha, que é azul, clico na disquete, vou escrever RGPD, criar, bloco criado, ok? Portanto, neste momento, sempre que eu vou fazer F5, para atualizar a página, aliás, vou fazer diferente, vou sair fora, vamos imaginar, que agora queria aproveitar, esta rodapé, que já está criado, e vou acrescentar aqui, na minha página, do RAW e RRL, chegava aqui, fazia, editar página, e no final, acrescentaria uma secção, meter a secção com um fundo verde escuro, mas mesmo, imagina qualquer outra, como já vamos meter no verde escuro, só para a título de exemplo de aula, ok? Vou duplicar para ter duas secções com o mesmo verde, e agora sim, vou aqui a blocos, o meu blocos, tenho aqui o RGPD, e redes, que é das redes sociais, das redes sociais, arrastava para dentro do bloco de cima, que é das redes sociais, o RGPD, arrastava para o bloco de baixo, que era para o RGPD, a nível de margem, isto ficou um bocado mais largo, mas, voltava, colocava isto a zero, esta de baixo, tracionava na secção, e colocava aqui o preenchimento, também por exemplo, a zero, se for o caso, ok? Repara que agora já tenho aqui, o bloco todo direitinho, aqui na minha página, de RAW e RRL, seria só salvar. E desta forma, eu passo a ter no meu rodapé, todos os links, são obrigatórios por lei. Espero que tenham gostado esta aula, e vemos no próximo vídeo. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri